Olá, meu povo, boa noite. Aqui quem vos fala é o Babalurixá Kabila de Oxóssi, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. Eu primeiro gostaria de deixar para vocês o meu endereço e o meu telefone, porque vem muito pedido abaixo das minhas lives, perguntando o meu endereço e o meu telefone. Eu nunca divulguei o meu telefone e o meu endereço, porque eu acho que todo mundo sabe onde eu moro, onde eu vivo, principalmente o pessoal do Canomblé. Então, eu moro na cidade de Barueri, aqui na Grande São Paulo, que quem não tiver carro para vir, porque quem tem carro, pega o carro, bota lá no Wazer e chega aqui, rapidinho. E quem não tem, que tem que vir de condução, é só pegar algum metrô até a estação Barra Funda. E na Barra Funda, pega o trem e desce aqui na cidade de Barueri. São 25 minutos da Barra Funda até Barueri. 25 minutos, 30 minutos, no máximo. O meu endereço aqui de casa é Rua São Domingos, 331, Jardim San Diego, Barueri. E o telefone da minha residência é o telefone convencional, não é WhatsApp e também não é celular. É o telefone fixo da casa, para marcar a consulta. É o 11-4194-2002. É nesse telefone que você liga e vê com quem atender, a senhora que atender, daí você marca. E os dias que eu jogo búzios, é só de terça, quarta e quinta. Não adianta me pedir para jogar na segunda, que eu não jogo. Na sexta-feira eu não jogo. No sábado eu não jogo e no domingo eu não jogo. Eu só jogo de terça, quarta e quinta. Entendeu? E o horário das 14 horas até 18, 19 horas. Mais que isso, também não jogo. Então, vocês já estão informados que é de terça, quarta e quinta, das 14 às 18, no máximo 19, e que eu moro em Barueri. E o telefone é o 11-4194-2002, na rua São Domingos, 331, no Jardim San Diego. Tá bom? Essa é a minha residência, é o meu candomblé, que quem quiser vir, que muita gente fala, gostaria muito de conhecer a casa do senhor. Ah, para conhecer minha casa, pode vir qualquer dia. Não precisa ser dia de jogo. Pode ser qualquer dia, vem tomar um café comigo, tomar uma água, né? E conhecer minha casa de candomblé. Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu acho meio chato chegar na porta da casa do senhor, se não é para jogar ou para falar com o senhor, só queria conhecer o axé. Fique bem à vontade a todos que quiserem conhecer, né? A gente chama aqui carinhosamente axé-pvê, né? O ilé-la-quetu axé-odea-coerã. Pode vir, quando quiser, só ligar e dizer, ó, estou indo. Há uma, as duas, as três, as quatro, as cinco, para conhecer o axé. Será bem recebido, com certeza vai tomar uma água e vai tomar um café. Então, está aí o meu endereço e o meu telefone para quem precisar vir até a casa do candomblé. Eu queria agora começar falando da minha live, das panelas de Oxóssi. Desculpa, eu vou ser meio grosso na minha fala, sabe? Porque eu nunca vi tanta gente hipócrita, eu nunca vi tanta gente sem noção. Quanta gente que fala tanta besteira por causa da obrigação que eu fiz lá na minha casa, das panelas de Oxóssi. Você, quero fazer uma pergunta para você que é do candomblé, que você, para você que é babá-lorixá, né? Porque quem não tem casa não pode fazer as coisas, né? Você que tem casa de candomblé, que às vezes me ataca a pedra. Se seu santo vier em você e deixar um recado para você fazer alguma coisa, uma comida, um orô, uma obrigação na sua casa, você não vai fazer? Você não vai obedecer o seu orixá? Por quê? Por que que eu teria que ser ao contrário? Por que que eu não deveria atender a vontade, o pedido do meu orixá, de meu pai Oxóssi? E eu deixei para os meus 50 anos, hein? Eu não tenho 15, 20 anos, 25, 30 anos de santo, não. Nem 40, viu? É 54 anos esse ano. Então eu fiz o que meu orixá pediu para fazer. E eu não escondi quando o meu orixá pediu, eu fui tomar a bênção da matriarca do Axé para poder dizer se eu podia fazer o que o pai Oxóssi tinha pedido. Ela falou, meu filho, como que você não vai obedecer o que seu santo está fazendo? Ele mandou fazer? Faça. E é o que eu estou fazendo. Já estou no quarto ano da obrigação das panelas de Oxóssi. Começou em 2020, nós estamos em 2024. Então esse ano foi o quarto ano das panelas de Oxóssi. Isso não é para todo mundo que é de Queto fazer. Eu não estou pedindo para que todo mundo que seja de Queto que faça as panelas de Oxóssi. Mas se meus filhos de santo da minha casa, que tem casa de candomblé, quiser fazer, eles podem fazer. Porque a matriz faz. Então eles podem fazer também na casa deles. Porque eles fazendo na casa deles, eles vão estar agradando ao pai Oxóssi. A ordem que o pai Oxóssi deixou aqui. Entendeu? Mas eu acho o cúmulo do absurdo as pessoas ainda ficaram me censurando porque eu faço essa obrigação. Gente, isso é só um pedido do meu santo. E eu não estou querendo me aparecer, não. Porque eu não preciso. Eu não preciso disso. Eu já tenho uma vida estabilizada e um nome concretizado. Corram vocês atrás do prejuízo. Entendeu? Eu já estou estabilizado. Desculpa eu falar grossamente assim, porque tem muita gente que merece ouvir muito mais coisas, mas que eu não posso falar num canal assim aberto para todo mundo ouvir. Entendeu? Agora, eu sempre fui bom filho de santo. Eu sempre disse sim para minha Yalurixá, para meu babá Yalurixá, e minha Yalurixá. Eu sempre disse sim. Eu sempre fui um bom filho. Eu sempre acatei o que meus mais velhos me disseram. Eu sempre acatei os ensinamentos dos meus antigos. Eu não estou aprendendo candomblé hoje na internet não, e nem com a apostila sendo vendida. Viu? O que eu sei de candomblé foi aprendido de joelho, no pé da mãe de santo, do pai de santo, das ebomes. Viu? E se elas eram loucas, eram erradas, vocês têm que ir, ó, há 60 anos atrás. Vocês que não pegaram essa época, vocês não sabem que é rumbê. Vocês não sabem que é educação de axé. que a gente tem que obedecer nossos mais velhos. Porque o que eles falam é certo. Eles já passaram pela experiência. E nós iríamos passar. Como eu estou passando e estou vendo. que cada vez que passa o tempo, que vem essas coisas de modernidade, o povo fazendo Exu na cabeça dos outros, o povo fazendo Euá, Obá, entendeu? Nanã. Enfim, outros orixás, entendeu? Dizer que antes não tinha recurso. E vovó Cotinha, que foi a Lurixá, em 1928, era de Euá. E minha mãe menininha, que era de Oxum com Euá, era de Orimeje. E a Euá feita no Gantuá de Ebome Senhora, uma senhora branca, de olho azul, que fez 100 anos de vida agora, há pouco tempo. Uma das Euá mais velhas do Gantuá. Então, mãe menininha não sabia fazer Euá? Vovó Cotinha de Euá não sabia fazer Euá? Mas por que nenhuma delas fizeram Exu? Porque não faz. Exu é movimento e movimento não se para, não se prende. Viu? Por isso que não se faz Exu na cabeça de ninguém. Eu peço, já pedi mil vezes desculpas para essas pessoas que foram iniciadas em Exu. E como eu falei, tem muita gente que eu até gosto, que é iniciado de Exu. Mas no meu queto, no meu aprendizado, não se faz Exu na cabeça de ninguém. Nem de homem, nem de mulher e nem de ninguém. Entendeu? Não se faz. Nem nos dias de hoje, como teve um babá Lurixá aí que disse que hoje está mais fácil. Mais fácil do quê? Que as pessoas hoje têm mais aprendizado. Aprendizado com quem? Com quais ebome que eles têm aprendizado? Quais são as ebomes antigas que sobraram que estão vivas para poder eles aprenderem? Na internet? Na apostila? Pagando um ogã ou quem quer que saiba para poder aprender candomblé? É muito feio um sacerdote e aprender uma coisa fora da casa do seu axé. Viu? A gente pode ter saber, porque sabedoria não ocupa espaço. Daí, a fazer é outra coisa completamente diferente. seguinte? O que é